E aí galera Mais um skin bacana Do Tranks Dele quando criança Como vocês podem ver aí Tá bem bacaninha Bem feitinho Bem da hora ele pequeno aí Muito bem feito Muito bacaninha aí Quem não tiver já Baixa aí no blog Essa versão do Tranks Fazer a demonstração aqui Bem rapidinho Tá bem da hora Quem quiser é só baixar aí no blog E aí E aí É isso aí galera Quem quiser é só baixar Um skin bem bacana Beleza então Então fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí